Salve, salve rapaziada, é o Cadu que tá na voz, tá ligado? Pega a visão aí que o bagulho é assim ó Emocionado, atrasa, trabalha a dor Bateu de frente, viu que nós é o terror Nós já passamos a visão pros irmão da Val E quando chega a cobrança, segura que vai ser pau Ladrão de bolsa da moça aqui da quebrada Não vai ter vez que o nosso bonde é sem massagem Quem rouba pobre é ladrãozinho de bolacha Mas quem rouba carro forte que é bandido de verdade Ansiedade tomou conta do meu peito E a maldade quis roubar meu coração Não arrumou nada porque nós é bom sujeito Trabalho, acordo cedo e vou pra lutar firmão E hoje em dia é poucos que tão proceder Tão achando que malandrado é ser bandido Mas já dizia a bizerra antes de morrer E eu de novo vou dizer Malandro demais é bicho Aguarde a nova aí, tamo junto com o Cadu que tá na voz E aí E aí